Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu tô com a voz meio estranha que eu acabei de acordar. Vim fazer esse vídeo pra vocês rapidinho, por causa do barulho da avenida. Então, eu vim fazer rapidinho pra vocês, mostrar o resultado, gente, do meu transplante, do meu pé de limão. Tem um vídeo aí no canal, no dia que eu fiz o transplante dele, que eu mudei ele de vaso, né? Já faz um tempinho. E agora, depois dessa chuva que deu aqui na minha cidade, olha como ele ficou. E ele já começou a dar carga, né? Não deu tempo eu filmar a floração dele. Mas veja aqui, olha. Os limõezinhos já. Os limõezinhos já prontos, já pra crescer, ó. Só teve um único problema, é que choveu muito esses dias aqui em São Paulo. E aí, caiu um pouco da carga. Então, ele vai segurar pouquíssimo, como da outra vez. Eu deveria ter ensacado pra chuva não derrubar os limõezinhos, né? Mas, infelizmente, eu não tive tempo de fazer isso, ó. Tá aqui, tá vendo? Limãozinho. Ó, meu Deus, não posso nem encostar muito. Porque ele cai. Olha. Esse aqui... Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha, tá vendo? Ó, ó. Então, a chuva não segurou. Então, foram poucos. É que tá batendo muito sol aqui. A imagem, não sei se tá escura. Como é que tá aí pra vocês? Mas... Foi assim, tá vendo? Eu tô filmando, gente, mas não tô vendo nada. Olha, por causa do sol. Então, segurou muito pouco. Aí, vamos ver o resultado aí. Como da outra vez, ficou meia dúzia. Né? Mas, olha as folhas dele, como tá verdinha. Porque choveu bastante. Eu pensei até que ele não ia sobreviver ao transplante. Mas, ele sobreviveu aí. Então, é possível sim, gente. Plantar na laje. No cantinho que você tiver aí da sua casa. Né? A história desse vaso aqui foi um... Um tanquinho, né? Que eu reaproveitei. Mandei cortar. E enchi de terra. Mandei ver. Coloquei o limão aqui. Tá? Então, você vai ver lá no outro vídeo. Eu vou ver se eu consigo colocar o card aqui. Que eu não tenho muita experiência com essa área aqui de YouTube. Mas, eu vou tentar colocar o card aqui. Pra poder... Vocês acessarem o vídeo lá. Tá? Eu fazendo o transplante dele. E ele é um limão tai chi. Né? Eu tinha o limão rosa. Ou é cravo. É aquele limão que parece uma mexerica, né? Uma tangerina. Aí, eu tinha... E eu dei pra minha mãe. Logo, logo eu vou lá filmar o da minha mãe. Ele tá muito melhor que esse aqui. Porque o cantinho que ela colocou lá foi perfeito. É o canto que as plantas se adaptam, tá, gente? Elas se adaptam ao cantinho que você colocar. Vê que ela tá bonita, deixa. Agora, vê que ela tá meio estranha, murcha. Você vai mudando de lugar. Mas, a minha mãe colocou lá o pé de limão dela. E tá já dando limão também. Esse aqui tá um pouquinho atrasado. Né? Mas, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Vou mostrar só mais uma coisinha que vai sair aqui também. Que eu fiquei muito feliz. Gente, vocês conhecem a minha rosa do deserto. Eu fiz uns shorts dela. E ela está sentada. Ela tá sentada. Essa cadeirinha eu comprei numa lojinha. Ai, gente, eu só invento as coisas, viu? Eu invento demais. Aí, eu apoiei ela aqui na cadeirinha. A cadeirinha é pequenininha, tá vendo? Eu apoiei e eu afundei apenas as raízes, né? Pouca. Porque vocês sabem que a rosa do deserto, ela não pode ficar toda na terra. É bem pouquinho mesmo, ó. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai subindo ela. Então, olha aqui, gente. A minha tem corpo. Tem perna. Tem braço. Meio desengonçada, né? Mas, tem, né? E aqui, ó. E vocês acreditam que eu tenho essa rosa do deserto faz anos. Uns três anos que a minha cunhada me deu. Nunca deu flor. Gente, tá saindo flor agora. Agora que vai sair essa maravilhosa, ó. Maravilhosa. Vai sair, ó. E não vai ser pouca não, tá? Eu coloquei adubo, né? Eu coloquei adubo, né? Nela. Há uns anos atrás. E sempre cuidando. Sempre. Ela teve um pequeno apodrecimento. E eu fiz a cirurgia dela, ó. Tá vendo que tem um pedaço aqui? Eu fiz a cirurgia dela. Arranquei o pedaço podre. Fiquei com o maior cuidado. Tirei ela da terra uma semana. Até ela secar a podridão. Passei canela em pó. Álcool também. Limpei. Deixei ela secando. Ela sobreviveu. Plantei de novo. E tá aqui, ó. E ela tá bem... Gente, ela tá bem gordinha, ó. Essa é a felicidade, né? A gente que cuida de planta, a gente sabe. Que a rosa do deserto, quando ela tá assim, bem durinha e gordinha, é sinal de muita saúde. Né? E aí eu plantei aqui. Tá? O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho uma terra bem airada. Muito airada. Com carvão. Tenho carvão, sim. Gente, carvão novo. Não é o carvão que você usou na churrasqueira, tá? É um carvão novo. Coloquem o carvão novo, tá? E eu tenho alguns também. Argila expandida, tá vendo? Que é pra reter bem a água, tá? É rosa do deserto, né, gente? O nome já fala, né? Então, você não pode ter ela num ambiente muito úmido, tá bom? E a minha tá sentadinha, bichinha, ó. Olha, gente. Não é duas pernas? Não é um braço? Né? E aqui foi essa cirurgia que eu fiz nela, ó. Olha aqui, gente. Dá pra salvar? Sim. Vocês cuidem das plantas. Dá pra salvar com certeza. Sabe? E aqui eu ia até tirar essas folhinhas mais amarelas, mas como eu tô vendo que tá saindo, gente. Muito broto. Então, eu falei, não vou mexer. Não vai sair só essa flor aqui. Vai sair mais. Quando ela estiver em plena floração, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Mas tá aí, ó. Sentadona. Né? Bem sentadona, ó. Tá aqui, ó. Ó, tá vendo? E olha o bracinho. Esse bracinho nem tá na terra, viu? Não tá na terra, não. Já tá fora. Tá só as perninhas mesmo. Né? E eu gosto muito dela. Muito. Eu tenho muito cuidado. E eu deixo ela aqui na laje também. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aí dado um like, um joinha aí. Pra ajudar. Né? Quero agradecer. E tamo já chegando nos 400 inscritos. Gente, alguma pessoa vai assistir e vai falar, nossa, 400 inscritos. Pra mim é muito. É muito mesmo. Muito. Não é fácil chegar até aqui. Imaginem que quando for mais pra frente, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês, tá bom? Um beijão aí. Fiquem todos com Deus. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Tchau, tchau.